No forró de Sajuaninha em Caruaru Bebendo na fusão, dançando sem parar Num galope de matar mais alta madrugada Pro caso de uma danada que veio de Itacaratu Matemos dois soldados, quatro cabiam, um sargento Compade Manabento, só fartava tu Compade Manabento, só fartava tu Eu disse no forró de Sajuaninha em Caruaru Meu compade Manabento, só fartava tu Forró de Sajuaninha em Caruaru Compade Manabento, só fartava tu Meu irmão, jizuíno, grudou de uma nega Chamego de um sujeito valente brigão Eu vi que a confusão não tardava a começar Pois o caba de punhar com cara de assassino Partiu pra jizuíno, tava feito sururu Matemos dois soldados, quatro cabiam, um sargento Compade Manabento, só fartava tu Compade Manabento, só fartava tu No forró de Sajuaninha em Caruaru Compade Manabento, só fartava tu Ai meu compade Manabento, só fartava tu No forró de Sajuaninha em Caruaru Compade Manabento, só fartava tu Ao dodô delegado, que é velho e trumbudu Eu disse que naquela grande confusão Houve apenas arranhão, mas os caba morredor Nesse tempo de calor Tem a carne remosa, o velho zumbô da prosa Fugiu de Caruaru Matemos dois soldados, quatro cabiam, um sargento Compade Manabento, só fartava tu Compade Manabento, só fartava tu No forró de Sajuaninha em Caruaru Compade Manabento, só fartava tu Eu disse no forró de Sajuaninha em Caruaru Meu compade Manabento, só fartava tu Só fartava tu, só fartava tu Compade Manabento, só fartava tu Meu irmão, jizuíno, grudou de uma nega, chamego de um sujeito valente brigão Eu vi que a confusão não tardava a começar, pois o caba de punhar, com cara de assassino Partiu pra jizuíno, tava feito sururu, matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento Um pá de mano é bento, só fartava tu, um pá de mano é bento, só fartava tu E ao doutor delegado, que é velho e trumbudo, eu disse que naquela grande confusão Houve apenas arranhão, mas os caba morredor, nesse tempo de calor Tem a carne reimosa, o velho zombo da prosa, fugiu de caruaru Batemos dois soldados, quatro cabos e um sargento Um pá de mano é bento, só fartava tu Cumpade Manabento, só fartava tu Cumpade Manabento, só fartava tu